E teve prisão de irmãos, um homem e uma mulher, que comandavam o tráfico de drogas no distrito de Galante, lá em Campina Grande. Bora ao vivo falar com a Zenaide Ferreira, que ela tem todas as informações sobre essas prisões. Zenaide, quer dizer então que os dois lá, os irmãos do crime, eles ditavam as regras do tráfico de drogas lá no distrito Zenaide. É isso? Boa tarde pra você. Bem-vindo ao Correio Verdade, minha filha. Muito boa tarde pra você, João Fernandes. Boa tarde pra todos que acompanham o nosso Correio Verdade. Exatamente, ditavam todas as regras, inclusive com restrições, para que as pessoas não chegassem perto da zona rural, exatamente onde eles estavam comandando. Você acredita que usavam até rádios para que quando as pessoas chegassem por perto, sejam populares ou pessoas suspeitas? As equipes que eles comandavam já passavam via rádio que tem alguém por perto. E essas pessoas eram afugentadas. Todas essas informações nos foram repassadas através do delegado, doutor Demetrios Patrício, da Delegacia de Roubos e Furtos, porque essa ação é exatamente dessa delegacia e aconteceu ontem na zona rural do distrito de Galante. A mulher que foi presa tem 25 anos de idade, já o irmão dela tem 20 anos de idade, inclusive o marido dela também comandava lá essa ação, viu? Não era só os irmãos, não. O marido dela também estava envolvido e tantas outras pessoas que acabaram fugindo, mas a polícia já está na busca para ver se consegue prender. Portanto, a gente pode ter novidades ainda sobre esse caso nesse fim de semana. Mas olha, João, a lista é grande, viu? Eu até vou dar uma olhada aqui, porque a polícia encontrou um vasto material, inclusive quatro armas de fogo, dentre elas um fuzil calibre 7.62 do Exército Brasileiro, o Mosquital, e um espingarda calibre 12, além de munições de diversos calibres, ou seja, armamento pesado de uso restrito. Além de vários frascos também foram encontrados, garrafas e galões contendo mais de 100 litros do famoso loló. A gente conhece aqui, eu já vou direto ao ponto. Maquineta, cartão de crédito, cédulas também, e claro, né, todos os apetrechos que dizem referência, portanto, ao tráfico de drogas comandado ali na região. A dupla deve responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que é esse calibre 7.62 que a gente falou aí, e os outros também que estão sendo procurados, obviamente, vão responder também por associação criminosa. Mais uma boca de fumo aí desarticulada, que incomodava o tráfico, dessa vez, lá no distrito de Galante, que é aqui pertinho de Campina Grande, cerca de 20 minutos, viu, mas a polícia tirou de circulação. E claro, outros envolvidos estão sendo procurados. Qualquer informação, a população pode ajudar a polícia. A gente lembra que a denúncia é anônima, através do 197, você que tem informação desse pessoal que comandava, pode acionar a polícia aí através do 197. Sigilo total, viu, João? E a polícia, claro, que conta com essas informações, porque ajudam muito, meu amigo, a localizar esse tipo de pessoa que não só comanda o tráfico, como também faz todo tipo de situação por lá, porque tem também crimes patrimoniais envolvidos nessa ação e o terror provocado à população, né? Porque ninguém podia chegar perto, João. Já era logo acionado, através do rádio, já ligava, já dizia, tem gente por perto, ele manda tirar de qualquer jeito. Eu volto com você, viu, João? É o uso da tecnologia no crime. A tecnologia é sendo usada em favor desses bandidos, Zenaide Ferreira. Obrigado, viu? Obrigado pelas informações e também a população, a participação, a colaboração, a denúncia da população é extremamente importante para chegar até esses criminosos, né? Esses bandidos que tomam conta e acham que são donos do pedaço. ditam regras, pressionam, ameaçam pessoas. Agora aqui, ó, imagens impressionantes aqui, ó. Olha quanto dinheiro foi apreendido, muito dinheiro, notas de 50, 20, 2 reais. Olha só o armamento pesado também, rádios comunicadores. Agora isso aqui, isso aqui era tudo para fazer a segurança deles lá. De onde? Era o quartel general desses bandidos, os irmãos do crime. Era o quartel general deles e tinha todo esse aparato, essa segurança em volta para ninguém chegar perto. Tampouco a polícia, mas não teve jeito. Os policiais descobriram, fecharam o cerco. Agora todo esse material aqui em Valdez, todo aquele material que foi apreendido, não era só para abastecer o distrito de Galante, não. O distrito de Galante é pequenininho, conhece? É pequenininho isso aqui. É para abastecer toda a região, inclusive Campina Grande também. Você vê que vários produtos também ali para a preparação do Loló, a preparação do Lança Perfume. Olha lá, vários galões. Muita droga foi apreendida também e esse armamento pesado. Parabéns para os policiais. Ó, tem que denunciar. Suspeitou? Liga 190-197. Não precisa se identificar. É denúncia anônima. O nome já diz, denúncia anônima. Fique tranquilo que os seus dados, o seu nome, não serão revelados. Aqui, ó, a casa caiu, viu, raposinha? A casa caiu para esses irmãos aqui, ó. Pegasse em bomba. Pegasse em bomba. Achou que ia ser sempre assim, nessa moleza, comandando, dando ordem, tocando o terror. Uma hora, ó, a casa cai. Já foi. Olha lá, ó. Enjaulou esse bicho aí. É, cadeia nele, meu filho. Cadeia nele.